Olá, eu sou o professor Dênis da área, vou bater um papinho com você bem rápido hoje. É o seguinte, se tem um erro, um erro, põe o cara numa cilada, numa grande cilada, é ele achar que ler é estudar, certo? Ler é estudar. Você acha, você acha que você vai aprendendo isso aqui só lendo? Não, vou começar a ler, teoria, dada a f de x, não sei o que, o corolário, não sei de onde, crescente, decrescente. Você acha que você vai aprender isso aqui só lendo, cara? Estou falando que não é importante você ler, mas você não aprende a dirigir um carro, uma moto, andar de bicicleta, lendo o manual de nenhum desses, certo? Não tem como. Por isso que eu sempre falo, o cara vai lá, se inscreve no meu curso gratuito, tem até o link aqui, bit.ly barra help grátis, tem lá os cursos gratuitos, se inscreve lá. Eu sempre falo, baixa a lista de exercício, baixa a lista de exercício, porque você nunca vai aprender exatas só lendo, nunca. A parte fundamental do aprendizado, o que mais importa no seu aprendizado, é o HB. O HB. Ah, você não sabe o que é HB? Não? Então, se liga que no próximo vídeo eu vou falar pra você o que é o HB e por que você precisa dele. Tem tudo a ver com esse link aqui. Fui! Fui!